Aqui vamos, Pistol Round na tela, e se tá na tela, Santi, tá valendo! Pistolzinho como esperado, a equipe da PEN escolhe aí o CT, mas como eu disse, eu acho que o TR tá tendo um pouco mais de vantagem nesse mapa, vamos ver, olha o No Way já começa o primeiro abate. Começou já com a primeira eliminação em cima do Lux, passagem agora lá pela região da piscina, Biguzeira no Tetris, agora tá exportado, o DC já abre muito bem pra cima do NQZ, mais um jogador derrubado no bomba da B. Já conseguem o domínio, conseguem garantir nesse momento o plant, e aí são 5 jogadores contra 2, já começando muito positivo pra equipe do Imperial, difícil a vida do time da PEN. Muito difícil, eu gostei que depois da primeira kill que o No Way fez ali, no Lux, que tava um pouquinho avançado no cimento, eles progrediram rápido no bombsite, eles não deram nem tempo de execução, esperar um pouquinho, esperar a rotação da PEN, nada. Eles simplesmente fizeram smoke rápida e engoliram o bombsite da B. Nessa situação que a PEN ficou totalmente fechada, o Biguzeira ainda tenta uma movimentação ali na tripla que a gente viu, não foi suficiente pra travar a equipe da Imperial. Fizeram um pistolzinho bem clean, tá, Marcá, porque já estavam 5 jogadores vivos ainda, já tinha caído 3 jogadores da PEN. Depois os outros 2 caíram na sequência, mas o bombsite já tava dominado, a gente já tinha a C4 plantada. Pistol bonito por parte da equipe da Imperial conseguindo aí abrir um placarzinho, né, em cima da PEN. Aí 1x0 já garantido nesse comecinho de round, e porque o Nezinho guardou o colete, e eles vão forçar, é isso? Vão, ele consegue puxar, inclusive uma sub ali. Sim, foi investimento. É, total, tá ali ó, puxou o MP9, pra colocar um probleminha ali no time da Imperial, vamos ver se funciona, né. Vamos lá, round valendo, eu gosto de Inferno, Inferno é um mapa que não está sendo escolhido, né. Sim. Pra pela galera, mas... Eu acho que eu gosto também porque é um mapa contato. É, hein. O Biguzeira não é avançado, posição perigosa. Muita granada, tá pesquisada por aqui, vem um avanço ainda, pega na smoke no way, o Biguzeira. O Lux fez a trade. Fica agora numa posição um pouquinho mais Delicada ali pras equipes, né? Um jogador a menos de cada lado E o domínio banana, por enquanto Da equipe da Imperial Mas ali a parte do carro A galera tá avançada, né? Vamos ver se eles conseguem entrar naquela posição Eles tão totalmente sustentando A equipe da Penha, esse domínio E na banana, só que a escolha da Imperial Vai ser fazer provavelmente aí um splitzinho Pro bomb site dar E certeiro, tá, Marcato? Porque eles têm Informação de quantos jogadores dominaram aquela banana Eles tiveram o spot E sabem que não teve Uma rotação direta Porque mantiveram o domínio Então, perfeito aí a decisão da equipe da Imperial Vamos ver, né? Se consegue fazer Alguma coisa por aí, o Niezin E o NQZ Vamos ver, vem a entrada aqui pelo bomb Split Tiago funcionando, já tem jogador ali Pela região do Headshot Foi spotado Nossa, acertou um HS Vai prejudicando ali a entrada dos jogadores A granada acabou não acertando Primeira bala do decente aí Colônia detectando, né? E aí, a segunda bala dele E a Zin chegando já pelas costas Lá pelo meio complicando a vida do time Tá aí, Imperial Passagem pelo Nip É a opção Do Phelps, né? Ele tá bem machucado Enquanto o Vini se segura lá pelo bomb Junto com o Henrique Agora a entrada vai cobrar o primeiro jogador Eliminado pelo Henrique Fica no 2 contra 1 Sozinho, Cauês Olha o round se complicando Pra equipe da Imperial Vai ser pego de lado O timing Favorece a Imperial E garante o segundo ponto 2 a 0 Agora tem que vir pro Eco Seco E o terceiro ponto da Imperial Vai ser bem mais tranquilo De ser conquistado É um roundzinho aí Que a equipe da Imperial Trabalhou bem lenta Pra esse bomb site Pra finalização Aí eu vou Pelo menos Deixar no ar Talvez se eles tivessem Progredido um pouco mais rápido Na hora de fazer Esse split Que eles estavam fazendo Porque você fez a smoke E o que você faz? Você já tá puxando Uma rotação da B Os jogadores que estavam Ali em cima no tapete E também o NQZ Que tava na areia Eles ouviram esse smoke Então eles sabiam Que era o bomb site Da finalização Deu tempo Dos jogadores Que tavam na banana Avançarem rápido E poderia ter dado Muito ruim Então é que Da Imperial O que eu acho que faltou Foi progredir um pouquinho Mais rápido pro bombe E ganhar um pouquinho Mais rápido o bombe Talvez não teria sido Tão complexo assim Essa finalzinha de round Nesse 2x1 Porque se o Phelps Morre ali naquela situação Tive que sobraria um x1 E o Phelps Tava muito zoado Então Talvez esse detalhe Foi um timing ali mesmo Porque ele não morreu Por causa daquele timing Timing perfeito De abertura E agora tem Round com Desiartigo ali No Niezin E agora Passagem ali na Smoke Que talvez foi punido Primeiro jogador Então já no chão Do time da Pen Passagem lá pro bombe Niezin ainda se mantém Por aqui Descente vai chegando Lá pela região do tapete Phelps consegue Derrubar o Biguzera Agora sim Vai conseguindo abrir Mais espaço No bombe da A Tá liberado a posição Ainda consegue Finalizar o Phelps Na sequência Vem a trade do Vini E o round Fica bem mais tranquilo O terceiro ponto Da Imperial Já tá garantido Sim Roundzinho sem investimento Da Pen Com o forçado anterior Era um round Para ser tranquilo Para a equipe Imperial E protocolado A gente viu que eles Não tinham pressa De entrar em Bombsite Eles caem numa trap Não teve avanço Da equipe da Pen Eles sabiam Que poderia ter Algum tipo de trap Algum tipo de Os jogadores Fazendo bait Mas de fato Ali foi um round Bem tranquilo Para a equipe Imperial Mas olha aí Na tela pra vocês Código pra vocês No primeiro depósito Colocar USP E garantir até 500 reais Em bônus No site da BetBum Só entrar lá Clicar aqui no banner Embaixo Da transmissão Aqui no canal E colar lá Pra fazer o seu cadastro E também Resgatar aí o seu bônus Vamos que vamos Primeiro round armado Do time da Pen Colossal Batida rápida Lá pela região Da banana Consegue duas eliminações E o Migozera Foi agressivo Pra cima Do Noei E do Vini Garante já vantagem Pro time da Pen E agora vai jogar Com três jogadores Imperial Nesse comecinho de round O NKZ tem menos Da metade da vida Tem 5 de HP Mas tá de pé E tá inclusive de AWP Sim A equipe da Imperial Vai ter que começar A dominar um pouco De espaço Talvez empurrar um pouco Os jogadores da Pen Pra conseguir esses três jogadores Alguma abertura Acredito que eles estão tentando Alguma aqui isolado Viu Marcato Pra tentar pelo menos A igualdade E o Niezinho Agora lá pelo tapete Pra buscar esse duelo Aqui vem a Banguizinha Perfeita Nossa Excelente trabalho Pra cima do decente Flash Lá pelo Xuxa Tenta aceitar O primeiro jogador Cobrou o Felgis Niezinho Forte demais Na Smoke O Rick consegue punir O Lux Fica no 4 4 não Agora 3 contra 1 E o round complica muito Pro time da Imperial Vai dando a volta ali Mas Já tá muito complicado Pra ele É o que eu tô vendo ali Pelo menos No final Ele tem a oportunidade De tentar esse round Difícil Porque a Pain Vai ter que fazer Muita coisa errada Os jogadores Vão ter que dar Muitas oportunidades Pro Rem E além disso A gente tem 20 segundos Aí né É eliminado Pelo Niezinho E o primeiro ponto Do time da Pain Tá no placar 3 a 1 Vamos que vamos Comecinho ainda de jogo E agora Eu achei que tinha Bastante grana Aqui o time da Imperial O perfeito Não Não tem Não Não colocou C4 No chão também E eles estavam resetados Fizeram 3 rounds Então complica um pouquinho Mas tem ainda Pra uma recompra Se quisesse Eles compraram 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 Quase full O Phelps Comprou full Eles não se decidiram Muito bem Se vão ou não Não, olha isso Sim, porque o decente Ele tá Tem seu armamento E tudo O Phelps também Mas a gente tem um REN que guardou Mil Falou Olha, seguinte Tem que comprar Sniper aí Num próximo round Talvez E aí o Noik Guardou 1.500 Optou por ir Pro Fumasub No caso Já limpa Essa posição Niesi ainda tá aqui Pela areia Tá suspeitando Da posição dele Vem agora na abertura Pra quem sabe Buscar essa kill Primeiro jogador eliminado Ele vai tentar varalhar O Vini Na hora do plant Gravado na posição Tem jogador pelo Nip Tá cercado aqui O Lux Acerta na smoke O Vini O Vini Fica sozinho Agora contra 2 Vai tentar marotar É a chance dele Porque Trocar com os 3 Vai ser muito difícil Muito difícil E foi um roundzinho rápido Nesse meio que a frente Parecia que sofreu no início Mas Opa O Lux Pegou o primeiro Vamos ver Bigu Zero vem pra trade Teve a chance Quase que o Vini Pega o Bigu E aí seria um x1 Pra tentar garantir o ponto Mas dessa vez Fica de novo Na conta do Capita 3x2 A Pain encosta no placar E Nesse não Santi Como o Bigu Ele tá numa fase Ele sempre esteve bem Mas Esse Major E pós Major Ele está incrível Tá E eu gosto muito Da mira De todos os jogadores Atualmente Assim Da equipe da Pain Se for falar Em termos de estrutura Tem algumas coisinhas Que eu acho Que poderiam melhorar Mas em termos de mira Eles são jogadores Que de frente É muito difícil É os jogadores Que trocam muito bem A gente vê um Lux Olha o posicionamento De mira Pra ele conseguir Dar aquele HS No Smoke A gente teve Um exito Travando muito bem A nova adição Da equipe da Pain NQZ Eu sempre falei muito Desse sniper dele Callways também É um jogador muito bom E agora Esse round anterior Que teve Querendo ou não Como eu disse Eles dominaram O bombsite Parecia muito promissor Pra equipe da Imperial Que foi uma troca De dois pra um Mas sustentam muito Com sustentam muito Da areia Opa E uma bela retomada De bomba É só não dar oportunidade Pro Felps Que não é bom Nossa E deu a primeira oportunidade Ele acertou O Cauês A Sante avisou Não pode dar oportunidade Pra ele A primeira pedrada Já veio Dispara agora O Dani QZ Pra cima do Felps Faz ali uma pop Enquanto o domínio Da banana Vai sendo feito Pelo Vini Na mira mesmo Tem só um jogador Aqui Sante O range Que ele precisava Ele conseguiu Vamos ver Se a abertura Vai ser num time bom E vamos ver Se ele vai ser O Cauês Consegue parar Ele Recua já É Não, tá certíssimo Sá Porque Concorda comigo Marcado Você não tem informação Do que tá acontecendo Atrás do muro Você não sabe Se eles não conseguirem Curtar E o Felps Acabou de dar Uma pedrada No meio Ou seja Provavelmente O time tá de pistola E tem Tec9 Coisa mais madura De se fazer Realmente deixar Em vez de continuar Com esse domínio Agora vem a entrada Entrada lá Pro bomb da B Começa agora A pressão O Biguzeira Espama Consegue levar O primeiro jogador Segura muito bem O Lux A posição Tem o auxílio do Biguzeira Tá ali pela região da tripla A terceira que não veio Decente Cobra Mas é cobrado Fica agora Com apenas um jogador O time Da Imperial Pra plantar Vai ser difícil Pro Henrique O Bigu tá ali Ele ainda vai tentar O plant Vai chamar atenção Passa pra trás Do Henrique E agora De qualquer maneira Será que ele consegue? Não Cobrado Pelo NQZ E o empate Da PEN Nesse lado Você até acontece Tudo igual Não Excelente A decisão Ali do Lux Em Deixar Aquela Banana Na verdade Foi o Cauês Ele não tinha Mais bomba Eu acho que foi o Lux Mesmo Ele tinha um smoke Só Ele fez esse recuo Mas como eu disse Ele não tinha informação Ele não tinha ninguém Pra fazer essa quebra De mid round Pra tirar a informação Na banana Ele sabia O armamento Do outro time Foi uma maturidade de jogo Não vou sustentar o funcionamento Vou recuar E vou esperar Caso contrário Caso chega Alguém muito rápido Pra me ajudar Na hora da minha execução Pelo menos Eu tô no posicionamento De vantagem Pra mim E pro meu armamento Então eu tô muito bem ali Esse mapa Dele está excelente Olha Novamente Abrindo o pacatinho Abriu de novo Agora vem agressivando O time da Imperial Dominando A posição na banana Não né Na verdade É bem que agressiva Ela que domina E consegue já sair na vantagem Com dois Dois jogadores no chão Logo no início do round Prejuízo pra equipe da Imperial Que vai tentar descontar Agora lá pelo bombe da A São dois jogadores aqui Na defesa Desse bombe E agora vamos ver Se consegue alguma coisa Aqui a Imperial Mas não tá simples não O round Já foi Complicado demais Agora né A posição Eu gostei dessa agressivada Opa Opa Calma Esse foi buscar a informação Ali do Phelps Acaba cobrando O decente vai lá Pelo tapete E Nezin tá aqui Popou ali pra ele mesmo A pop não foi tão boa O decente tá na posição Banguizinha não encaixou O decente vai pra buscar Mas o Nezin leva melhor 3 A 3 Já era né Agora é 4 a 3 Pra equipe da PEN Vira o começo de partida Desse lado CT Porque o Henrique vai guardar Sante Cara Eu gostei muito dessa agressivada Esse combate que eles deram na banana Principalmente que eles Estão impondo bastante na banana A gente viu isso Desde o segundo round Que foi aquele round econômico Onde eles conseguiram Impor posicionamento A gente viu que teve aquilo E eles ficaram na banana até o fim Eles estão fazendo A equipe da Imperial Ter que fazer esse redomínio E a equipe da Imperial Nesse redomínio aí Acaba tendo que ativar A ponta da A Pra pegar algum tipo de rotação E às vezes é muito cobrada Então assim Acho que vale a pena Talvez um pause Não sei se nesse round Ou até mesmo utilizar Esse round Pra conversar A equipe da Imperial Porque a equipe da PEN Tá conseguindo Impor o seu jogo E tá conseguindo muito bem Essa agressividade na banana Além das kills Manter o posicionamento A equipe da Imperial Precisa dar um jeito De responder Ou do outro lado Ou com o redomínio Um pouco mais forte Olha as odds aí na tela Tivemos Pera aí Duas odds Ah essa é do map Map odd A odd do mapa E a odd geral Equilibrada ali Aquela odd A do mapa Um pouquinho mais Pra equipe da Imperial Mas Tá em aberto Esse jogo aqui Tá muito em aberto Vamos que vamos E a agressivada E as quebradas Que a PEN tá dando Também com utilitários Excelente Marcato Estão jogando muito bem Aquela Gostei também Dessa batida banana ali De maneira agressiva Olha Quase que o NQZ acertou Ai Mas quem acerta É o decente Essa pedrada em cima Do Niezin Começando Positivo Ele recuperou a K dele Tá ali ó Assinado e tudo Recuperou É verdade Sim O Niezin matou ele No round passado Ele foi lá E recuperou agora Verdade Buscando informação Lá pelo NQZ O Cauês Conseguiu derrubar O decente 4 contra 4 Metade da vida Pro Cauês E agora o Phelps Vai atrás Da K Recuperou Enquanto o NQZ Continua ali Cravado pelo meio Banguia não foi boa Acaba sendo eliminado O Henrique Passou né É um jogador a menos Não entendi Parece que ela estourou Na cara dele Mas não cegou Ela passou NQZ buscou No way De costas E agora já vai Complicando bastante A vida Tá bem posicionado O Phelps Fez a entrada É a chance Talvez do time Da Imperial No round Tem pra chance Do plant Vini Muito inteligente O Vini ali Vai pra buscar Acaba sendo Miado pelo próprio Felpera E agora ele vai Ter que garantir O clutch né 2 contra 1 Trouxe o primeiro 14 segundos O tempo é curto Recupera Os Phelps Ganham assistência Exatamente Foi no susto Sabe Pra ajudar E agora Vem a chegada Do tapete Também Xuxa É a posição Pra cima dele Ele crava Espera a entrada Do jogador do tapete Puxa a mira Pro lado esquerdo Mas Não consegue Garantir o clutch Ainda finalizou O NQZ Só que o Lux Lá de cima Fez a trade E garantiu O quinto ponto Da PEN 5 a 3 Imperial Fez os 3 a 0 Sante Depois Só deu PEN Só deu PEN 5 rounds de sequência Pra equipe da PEN A equipe da Imperial Eu acho que eles usaram Muito bem Essas AKs Que eles tinham Essas AKs Na verdade Foram as AKs Pra pegar Uma aqui ou outra Pra entrar no bonsite Mas o Phelps Foi quem quase Resolveu a situação Com a abertura ali Pelo tapete Pegando desposicionado Os jogadores da PEN Mas assim Vou elogiar também O NQZ Porque o NQZ Ele fez aberturas Em times perfeitos Naquele NIP Sem ser cobrado Muito dificilmente O AW consegue jogar Com essa abertura Que ele tem Dessa forma De não ter sido Ninguém marcando ele Ele já tinha feito o PIC Consegue fazer o PIC Duas vezes Inclusive Então o NQZ E aí também mantendo A sequência Que falta No princípio da PEN O NQZ 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 Não precisa estar 100% Porque tem muitas elevações Entendeu Então Se você se movimenta É demais Era um lugar Que era de conforto Meu O NQZ 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 E tá ali Fazendo agora A posição Da areia Não tem Dessa rotação Eu disse sinceramente Eu também não entendi né Não Foi uma rotação Sem absolutamente nada Por parte do NQZ É então Cravado NQZ Aqui ele vai ter que garantir 22 segundos Agora a entrada A Imperial Escolhe o lugar correto O pressão Pra cima do NQZ A molotove Força a posição E aí Ele tem que sair Não tinha como Fez a abertura Não eliminou o decente C4 plantar E o quarto O ponto da Imperial Tá no placar Pode guardar Esse round aqui Já fica pra conta Da Imperial E aí quem sabe No próximo 5x4 Não entendi essa rotação Também Sante E Foi uma aposta Talvez ali Pela baixa vida Do Lux Mas Não acabou Se pagando né Eu acho que Essa rotação De aposta Por exemplo É uma Rotação de aposta Que Cara Ela Na minha visão Ela só é boa Marcado Quando você tem Três jogadores No server E quando O bomb site É aquele bomb site Bom site não Na verdade O mapa Um pouco mais longo Por exemplo O mapa da Anubis Que a rotação Demora muito Um mapa Um mapa da Da Nucky Também Que às vezes Demora um pouco De rotação Quando você faz Essa rotação De aposta Sem fazer Nenhuma quebra De mid round Pra tirar Informação É É muito difícil Esse mapa Ele é curto Ele é um mapa De contato É um mapa Que você tem A oportunidade De fazer Número 1 Avanço Ganhar espaço Para você ter Ser um pouco Mais agressivo Faltou muito Da equipe Da pen Tirar um pouco De formação Daquela banana A gente viu Que tinha um jogador Da pen Que estava Full Utilitários Podia fazer Uma bang Faz bang Na banana Dá o strafe Se tiver alguém Ali A gente está em 3 Pra segurar Esse bonsai Mas Acabaram fazendo Uma rotação De aposta De mid round Sem informação Nenhuma Ali era Só guardar Mesmo Ele tem que sair Dali Muito miado Ainda consegue Escapar 14 de vida O biguzira Na assistência Vai pra cima O Cauê Já faz o avanço Já busca mais Uma eliminação Pulando O Felpiz Cobre o biguzira E agora Vem uma entrada Mais rápida Pelo bombe da A Pelo bombe da B Boa abertura Agora do Felpiz Consegue cobrar A Smoke ali na base Tem que vir Senão o NQZ Vai pescar O Cauê Já está pelas costas E o Henrique Cravado Na posição Ele passou Ali pro lado direito O Felpiz Não sabe Será que ele vai esticar Eles sabem Eles sabem Eu acho que eles ouviram 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 Vamos ver A abertura ali Na posição O Cauê Se age E agora vem pra tentativa De cobrança O Henrique Acerta ainda O HS Que belo tiro ali Nossa sim Do Henrique Fica no 2x1 agora Round aberto ainda Será que ele vai trocar de armamento Ah C4 está base Tá Sabia Até C4 está base Eles vão jogar Um para um É um Um em cada bomb Para tentar segurar ali A posição do Henrique E o Henrique E o NQZ Parece que acertou A posição Tá cravado No tapete O Henrique Vai justamente Naquela posição Vamos ver se ele consegue A eliminação Entrada Passagem Henrique Cobrou o primeiro E aí sim E aí Dá abertura Pro Clutch Vai colocar C4 no chão Nos últimos 10 segundos A vantagem Agora passa Total Pro time Da Imperial Henrique Contra nesse Um jogador novo Contra Um extremamente Experiente Vamos ver Quem leva melhor Nesse round Estou revoltado O que o Henrique Z estava mirando E por que ele não Estava fechado Ele estava sem scope Exatamente Mas é só Ele está mais fechado Concorda Se ele estivesse mais fechado Ele ficaria exposto Para uma entrada xuxa Não Porque ele estaria Ainda dentro do tapete Agora clica Na C4 Olha a granadinha Para quebrar Vamos lá Nossa Muita experiência Muita experiência Do Henrique Para finalizar o clutch Aí ó Ondaço Da Imperial 5x5 Tranquilo Ele tinha a granada Ele falou Eu quebro Está suave Manda ela Acerta e finaliza Ponto da Imperial Tudo igual Tacaré joga muito Ele ainda jogou Um 3x1 Né A gente viu Que ficou um 3x1 Para a equipe da PEN E aí Consegue fazer Aquele pique Na banana E deixar no 2x2 E depois eu falei Vai trocar de armamento Porque daí Fica mais ágil Para ele fazer Qualquer tipo de entrada E também Para trocar tiro E trocou tiro Jogou demais Aí o Henrique Garantiu um roundaço Ali, Marcato Hum No way Já cobrando Bem, né Nezinho Nezinho já foi para o chão E eles sabem Que o Nezinho É o jogador tapete Talvez o decente Agora Comece a jogar Um pouco mais Ali para a posição Para aquela posição Então vamos ver Se acontece Dois jogadores Aqui pelo Bomb Do time da A E o Cauê está ali Na esperança Hum A flecha foi perfeita Aí não tinha chance O Cauê De reagir Acabava caindo Mais um jogador Do time da PEN Passagem lá Para o Bomb Febs consegue cobrar O Biguzeira Entrada já fica Bem mais tranquila E o sexto ponto A virada Vem para o time Da Imperial É um round Que foi Uma Uns jogadores Compraram Outros jogadores Estavam de pistola Não foi Foi investimento Da equipe da PEN Eles tentaram mais Travar e dar um contato Contra a equipe Da Imperial Só que Sinceramente Se você olhar O macro De posicionamento De mapa Posicionamento Dos jogadores No mapa Neste round Eu não achei Legal Porque eles não Estavam full armados A equipe da PEN Então faltou Ficar naquele Posicionamento De troca Por exemplo Cauê ficou cego No Xuxa Se tivesse uma Abertura de um segundo O jogador Que é o jogador Que fica olhando O campanário Que você cobrasse Esse jogador Que matou o Cauê Você entende Que faltou Um pouquinho Mais de posicionamento De troca Um no Nip E um no Xuxa Não é posicionamento De troca Porque um Smoke Já acaba Com o jogador De um dos lados Então você Acaba ficando Sozinho e vendido Que foi exatamente O que aconteceu com o Cauê Então se você vai Realmente trocar Acredito que o jogador Que tá no Nip Ele tem que jogar Um pouco mais pra frente Ele tem que jogar Um pouco mais ali Na parede Pra de fato Conseguir fazer Essa troca E essa trade Que seria Mais proveitosa Pra alguns Forçadinhos ali Que a equipe da PEN Fez com alguns Jogadores mais armados Acabou saindo aí Um roundaço Pra equipe da Imperial E volta a passar A frente Da equipe da PEN Da Imperial Nesse lado Eu vou falar Sante O time da Imperial Foi buscar As armas Porque sabia Que era importante Mas perdeu Todo mundo O Lux Levou 3 Perdeu todo mundo Ele tirou nada Movimentação ali Na tripa Excelente Do jogador Mudou de posicionamento Viguzeira Consegue aí Cobrar pelo menos Fazer uma troca De um pra um Olha o Fel Descente Aparece lá pelo tapete Vem atenta A diva de cobrança Descente Com duas eliminações NQZ Finaliza E agora já fica Num 3 contra 2 Faz aquela palpizinha Pra abertura Mas o Fel Já tá muito bem Já tá praticamente Dentro do bomb Faz uma bang Lá pro bomb Dar E aí ele chama Inclusive a rotação Chama a C4 Somente o Biguzeira Contra 3 Round Que já tá muito Encaminhado pra Imperial 7 a 5 Aparentemente é o que vai vir A não ser que Bigu Leve um clutch Como ele fez No Major Ganhou ali Vários clutches Só que agora Já tem a posição Esputada Metade da vida O Fel Tem jogador Nas costas O round Tá muito complicado Pra ele Aí pegou pelas costas Fim da primeira metade Imperial Vence esses últimos rounds Esses 4 últimos rounds Depois de tomar Uma sequência De 5 né E conseguem fechar Muito bem Essa primeira metade Do lado Do TR Do TR 7 a 5 E tudo começa a desandar Naquele round Do 3x1 Depois daquele É Depois daquele round Round 9 A equipe Acaba aí Não conseguindo mais Pontuar a equipe Da PEN Mesmo assim Fizeram bastante É Continuaram com a pressão Na banana A gente viu que eles Continuaram sendo agressivos Eu acho só que Se eu puder pontuar Na verdade A partir do round 9 Que eles pontuaram O 10 e o 11 Esse 12 nem tanto Mas o 10 e o 11 O que eu senti falta Mais da equipe da PEN Foi uma falta Fora aquela rotação Prematura Que a gente teve Que não fez muito sentido Mas Eu senti falta Da equipe da PEN Fazendo quebra De mid-round Eu acho que eles Faziam uma agressividade Intensa De início de round Conseguiam até Manter um posicionamento Sustentar um domínio banana Por exemplo Um domínio meio Mas Faltou aquelas quebras De mid-round Pra informação Da equipe da PEN E ó Tem código pra galera Resgatar agora Lá no site DAH8WV9Y Deixa o seu site Da BetBum aberto Vai em perfil Não clica no seu perfil Vai em bônus E digita esse código Cai na hora R$75 Aí você coloca Já uma BetInsta Então Tá rolando Aproveita Vai lá Vai lá rapidinho Dá tempo Dá tempo Vai no site da BetBum Se você não fez o seu cadastro Fica ligeiro pro próximo código Coloca o código USP Se você quiser colocar um depósitozinho Mas se você não quiser colocar depósito Agora Coloca os códigos Que estão aparecendo aqui Durante a transmissão Que você garante Aí os R$75 Assim De graça Colocou o código Cai lá na conta E você já consegue fazer uma Bet Precisa fazer uma Bet Uma única Bet Com odd acima de 1.3 Ou seja Super de boa E os Casters Vão ganhar um código? Eu nunca ganhei um código Eu vou reivindicar isso Também vou reivindicar isso Poxa Poxa É um código pra nós Um código pra nós Opa Helps Olha bem agressivo lá pra cima Do Cauês Traz a primeira eliminação E o decente foi também Foi buscar também o contato Acaba recuando ali do tapete Depois da primeira kill Então vantagem já pro time da Imperial Esse monte lá pro bombe da B Molotov A flecha ele cegou muito Henrique Mais uma flecha Ninguém olhou pra ele Ele passou direto Vai tentar essa primeira kill Pelo menos a primeira kill Do bombe da B Bem posicionado Noei Traz a primeira Vai mandando pedrada Distribuindo A passagem O cruzado de mira Funciona Noei com duas eliminações O Vini Traz mais uma Aí o round Já está nas mãos Já está Finalizado pra Imperial 8x5 é pistol É ponto Que traz uma economia Muito, muito boa Pro lado CT 2 pistols aí Já na conta Da equipe da Imperial Que sempre é uma vantagem Exato Não teve plant Outra coisa também Que aconteceu Que eu realmente Não entendi Por parte da P É Você acaba de explotar O rei no pezinho E você esquece do bombe? Porque ninguém Literalmente Ninguém Foi fazer limpeza De bomb site Foi todo mundo Olhar as smokes Três jogadores entrando E os três jogadores Foram cobrar as smokes Não, isso daí é super micro erro Tá marcado Isso daí é erro Realmente de individual Iniciante ali Por parte da equipe da P Eles ignoraram Ignoraram o resto do bombe Estava smokado né Até o caixão Sim, a base e o caixão Estava smokado Eles ignoraram o resto do bombe Que facilidade que eles deram Pro Noei fazer a abertura E finalizar esses jogadores Então esses micro erros aí A gente sabe Pode custar bastante aí Pros times E de fato Pra equipe da PEN Acredito que isso foi Um problema aí Nesse round pistol E agora Tá aí o round Round um pouquinho mais Complicado pro time Da PEN Naturalmente né Pistolas Usps Tem que fazer Econômico seco Não tem como No ponto É o provável Aqui do time da Imperial Aproveitar Sandy Pra falar O que você quiser aí Do round O que você espera Do primeiro armado Olha Eu acho que Se deixar a equipe da Imperial Ficar impondo o jogo Da forma como A equipe da PEN fez No primeiro half Que era o domínio Manter o domínio banana Enfim Isso acabou sendo Tipo Algo muito Forte Pra equipe da PEN Apesar de que Depois a Imperial Conseguiu responder E adaptar muito bem O jogo Mas a equipe da PEN Eu acho que eles Têm que manter O domínio banana DTR agora Entendeu Pra conseguir De fato Fazer pressão Na equipe da Imperial Forçar uma rotação Ou até mesmo Tentar esse contato Pra tirar algum tipo De vantagem Na região da banana Eu acho que eles Não deveriam Deixar a banana Ali de primeiro momento Deixa dominar Mas pelo menos Trabalha no redomínio E vamos lá Round Agora sim Armado do time da PEN E tá valendo Vamos que vamos Primeiro mapa Apenas desse duelo Dessa MD3 Como a Santi disse Lá no início da transmissão Quem perder aqui Não tá fora Ainda tem ali A parte de baixo Da tabela É uma nova tabela Depois que Tivemos ali Os dois grupos Né Santi A e D Tivemos dois classificados De cada grupo Imperial E PEN A Red Canids E também BBR Inclusive Vão jogar daqui a pouquinho Eles conseguem dominar Na mira E eles optaram Por dominar na mira Viram que não tinha Ninguém avançado Fazer o pezinho Pra descer Pra não fazer Não Já foi Aí não Eu acho que a intenção Era não fazer barulho Sem querer É Sabe quando Pula o mouse Acontece isso direto Com o meu mouse É o scroll O famoso Miserável Desse scroll Sim 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 Meu mouse é bom Ele é muito bom Que triste Fiquei chateado Ali É O Lucas Tava ali Numa posição O Lucas Tava na posição De vantagem Ali Ia conseguir sair No all Que não ia dar Informação Pra o 40 segundos E Zé Que vai vir Pra esse bom site Só que a rotação Já aconteceu Também Marcato É E agora E Zé Que vai rolar Por aqui São três jogadores Na entrada Vem Molotov Do lado de lá Biguzera Contativa de passagem Pela base Ele ouviu Será Ele se ligou O Henrique Não viu O Biguzera Marotou Pra cima Do No Way Consegue essa primeira Que já coloca Um problemaço Pro time Da Imperial Na defesa O Vini Vai ter que se segurar Aqui pela região Do BTT Faz a abertura Consegue a primeira Larga em cima O Henrique Acerta na Smoke Três contra três Em aberto O decente Pune O avanço Do Nesinho Lá pela base E agora A vantagem Fica pra Imperial C4 Sendo plantada Biguzera E o Lux Ali um pouquinho Machucado O trabalho do Biguzera De pegar ali O avanço Do vaso E agora O Lux Marotou Na Smoke CT Ele fez a passagem Olha Riscou Apostou E vai se pagar Muito esse avanço Porque não faz ideia O Henrique Da posição Biguzera O BTT Vai buscar agora No clutch Ele não sabe Que passou Já pela igreja Vai segurando O máximo Que pode O Lux Aqui no tempo Pra tentar garantir Phelps Clica na C4 E aí Vem chegando de lado Ele não faz ideia Vai ser finalizado Com tranquilidade Lux Fecha o round Fecha a conta Pro time da PEN O primeiro armado dele Suciona Mas não guarda Nenhuma arma E isso não é bom Com certeza Isso não é bom Você ganha o round E você não consegue Nenhum armamento Pra próxima round O que te força O seu force Vai vir aí Um pouquinho mais fraco Pelo menos no armamento Que da Imperial Tem ali um armamento Recompra pra 3 jogadores A gente vai ter a Odds Na tela Depois eu termino Um raciocínio Vamos aí na tela 5.8 Alto pro time da PEN E isso aqui Tá disputado ainda Né Acende Olha a frente Não Eu ia falar que eu gostei Do redomínio da equipe Da PEN Na banana O que eu pedi Eles fizeram Agora vamos ver A pressão Que estão colocando Nesse momento Tá perdido ali As smokes né O NQZ ali né Tá tentando sair dali Não perdido De não saber onde tá né Mas Olha Não tem visão de nada Nossa Segura um spray Mas pulou ali Sem querer Parece O No Way Segura o primeiro jogador Agora mais uma Eliminação Quem sabe A vida do Lux Tá muito baixa E eu não sei Como o Felphys Não finalizou né Que ele não atirou mais ali Dois contra dois Entrada Já sabe que os dois Estão por aqui Já tem essa informação Essa ideia Um tirinho na smoke aí Um tirinho na smoke Felphys E você fica assim né É engraçado Você fica assim É Você não tá torcendo Pra ninguém Mas você fica Atira Atira É Só pra ver Só pra ver se pega Só pra ver se pega Só pra ver Vamos ver Faz um teste aí Felphys Dá uma atiradinha na smoke Rapidinho A rotação tá acontecendo Só que A equipe também Da Imperial Tem a leitura né Demoraram pra progredir No bomb site Da B E é o decente Rotacionam Devolviu E já Abertura agora Boa trade Do Niezin Fica no clutch Agora Num x1 Vai plantar de maneira Fechada O jogador da PEN Agora A vantagem de clutch É do Niezin Ele teve um clutch Com o Henrique Agora com o Phelps Só clutch Contra jogador experiente Ele vai dar toda a volta Pelo Nip Vamos ver se o timing Favorece ele A passagem Pego de lado Phelps eliminado Dessa vez Niezin Coloca na conta o round E traz o sétimo ponto Pro time da PEN 9x7 Jogou demais O Niezin Primeiro Depois de fazer a cobrança Na verdade Assim Os dois jogadores Que estavam no clutch Jogaram muito bem Primeiro Que um jogador Que tinha um pouco menos De life Foi o jogador Da abertura Perfeito Porque daí Você dá vantagem numérica Por mais que A gente viu Que foi abatido Que era o Lux Ali O Lux Foi abatido A gente teve uma cobrança Rápida do Niezin E depois O Niezin Implantar E dar essa volta Depois que o Phelps Não fez nenhum barulho Pelo Nip Ele sabia que o Phelps Poderia estar vindo Pelo chute Então bela leitura Do jogador da PEN 9x7 Ainda bem aberto Esse mapa Mas peraí O que que tá acontecendo Olha essa sub É Já cobrou a cabeça Do Phelps Avançou lá pela região Da B Da banana O Noei Foi derrubado O round Vai ficar provavelmente Pro time da PEN Porque aqui Não tem nem Muita condição De reagir Com as USPs Vai ser o Rick Pega pelo menos Uma kill Não O Cauês Farma mais uma Grana E o round Vai ficando Tranquilo Tranquilo Pro time Da PEN 9x8 Eles colaram Sante E agora Olha que doideira Mesmo com as vitórias De round O time da PEN Tem pouquíssima grana Sim E agora Somente o Decente Ele contra 4 Sim O Decente Vai tentar Só fazer algum tipo De graça Mas Vamos combinar Que era um round Econômico Por parte Da equipe Da Imperial Acho que A equipe Da PEN Jogou muito bem Em colocar Uma sub Para pegar Informação De cruzados Que poderiam Vim por parte Da Imperial Com essas Pistolas 5-7s E afins Gostei muito Da forma Como eles Dois armados Dois armados Um armado E aí colocou Eles numa Situação De econômico Mas foram Três rounds De sequência Por parte Da equipe Da PEN Eles pausaram E eu acho Que é o timing Perfeito Porque senão A gente sabe Que o CT Quebra muito mais E não tem Burst De economia Não tem um plant Para dar um Burst De economia Então tem que Tomar um pouco Mais de cuidado Nesse lado Do CT Agora a equipe Da Imperial Precisa voltar A pontuar Senão vai começar A ficar muito bom O jogo Para a equipe Da PEN As rodas Já mudou Dois Para a equipe Da PEN Tá melhorando As rodas Para a equipe Do lado TR Granada longa Lá em cima Do No Way Opa Olha os tiros Ali que podem Machucar muito Mas ele estava ligeiro De Smoke Ele entende Enquanto isso No Way Também pune O Lux Lá pela banana Trocação Aqui fica ruim Para o NQZ Que tem apenas 16 de vida Round Se complica E o timing Foi perfeito Perfeito Para proteger O Henrique Que estava no NIP E o decente Pegar Completamente vendido Cauês Round Vai se decidindo Aqui para a equipe Da Imperial Botado o Nezin 5 contra 2 Mas agora Esses dois jogadores Na minha visão Mesmo com 50 segundos Já deveriam ter recuado E guardado Esses dois armamentos Porque tem a recompra Mas a gente tem Um Cauê zerado de grana Dois armamentos Vai fazer uma certa Diferença Para a equipe Da PEN Que foi totalmente Travada Tanto na tentativa De domínio banana Quanto na resposta Do meio Nessa tentativa De split Que eles estavam fazendo Então Parados os dois jogadores Na tentativa de split O jogador da banda Já tinha sido cobrado Ali já tinha acabado o round Sim Não tinha mais o que eles fazerem Mesmo com informação De jogadores da Imperial Recuou Guardou armamento Imperial Volta a pontuar Gostei do pause Porque depois do pause Foi onde eles voltaram Ali para o jogo Eles voltaram A ter uma reação De não vamos bater De frente Vamos esperar o domínio E a gente bate de frente Após o domínio Ou tentativa de domínio Da equipe da PEN Eu vi que eles foram Jogados para trás Ali para o meio Mas o combate Na hora de dar O combate Perfeito Por parte da equipe Da Imperial Aí Round Garantido pela equipe Da Imperial E Santi Vamos lá Vamos dar uma analisada Na economia A galera aqui da PEN Vai conseguir comprar Ah tá Tem aquela M4 guardada Tem uma K dropada Beleza Granada Vamos ver Tão bem Tão bem Acho que só o Niezin Que tem pouca granada O Cauês também Não tem muita coisa Mas de resto Ali a equipe Tem grana suficiente Para fazer uma exec Senti Exatamente Vamos ver aí Como é que vai E vamos constatar Que sem colocar C4 no chão A equipe da PEN Não vai ter recompra Para o próximo round Podendo colocar A equipe da Imperial Até no match point Então A intenção de ganhar um round Ok Já First kill Já começa Por parte da equipe da PEN Mas também A intenção de colocar C4 no chão Opa Passou ali Passou Passou ali O carro vai pegar na faca É isso Ai ele quis demais É Felpera Tem que tomar cuidado Quis demais E prejudica o round Para o time da Imperial Granada Para quebrar Aqui a smoke E marcar essa entrada Do meio Situação mais complicada Agora para a equipe da Imperial Perdem dois jogadores Lá pelo tapete Enquanto isso Enquanto isso O Henrique Queria acertar o Kim Ali né Mas está difícil Entrada agora Um pouco mais calma Da equipe da PEN E acho que É o certo né Santi Depois dessa primeira bagunça Calma o jogo Junta Um pouquinho Faz o time da Imperial Gastar as granadas E depois Ezeca né Exatamente Agora ficou mais fácil Para a equipe da PEN Para fazer essa Ezeca Eu gostei dessa Separação de jogadores Olha o que a gente está vendo A gente está vendo Uma Ezeca No bomb site da A Da B Eles estão fazendo Ezeca Vão tirar informação Que não tem ninguém E a rotação vai acontecer Ou seja Bomb site vazio A rotação de aposta Da Imperial aconteceu Perfeita a decisão Da Imperial Tem que fazer realmente Essa rotação de aposta Porque você está com Três jogadores Nessa situação Lembra que eu falei Lá no primeiro half Nesta situação É uma situação Aonde sim Eles tem que fazer Rotação de aposta Porque se você fizer Qualquer quebra Com três jogadores E você dá de cara Com sei lá O time inteiro da PEN Por ali A chance de três jogadores Serem cobrados É muito alta E você praticamente Jogou no lixo Todo o seu armamento E jogou no lixo A situação de jogo Então eles fizeram Rotação de aposta No momento perfeito Apostaram o bomb site Só que a forma como A equipe da PEN Trabalhou Separando os jogadores Deixando um bloco maior Esperando E dois jogadores Fazendo abertura Também foi Perfeita na leitura De jogo E na maturidade Que eles estão Demonstrando aqui Com o time inteiro Que não é uma equipe Fácil de jogar Combinar, marcado E olha o Lux Cobrando Conseguiram cobrar Quase todos os jogadores Que estavam tentando guardar Cobrou tudo Cobrou tudo Tiraram todas as armas Do time da Imperial Em um round anterior Que teriam agora Um armado tranquilo Completo e tranquilo Agora eles vão ter Um armado Porém Com poucos recursos De granada Olha isso O Phelps vai conseguir Comprar também O Vini É obrigado a puxar Uma MP9 Então já fica Ali nos 80% De armamento Completo E também não tem Muitas granadas E tá aí na tela Passando pra você O código Pra você fazer No primeiro depósito Utilizar aquele código USP E garantir até 500 reais em bônus Em freebet Vamos que vamos 10 a 9 Imperial ainda na frente Eu fui chamada De Sônia Abraão No chat E ela tá rindo muito Porque é Sônia Abraão Adorei Não sei porquê Eu sou parecida com ela Acho que não Eu não sei Eu não conheço A carinha dela Depois eu dou uma olhadinha Mas você sou também Maravilhosa Foi uma mulher Da televisão Por muitos anos É Com ser comparado Com uma pessoa Que tem esse Né Essa experiência Eu adorei Exato Caramba Olha Nossa Tem as eliminações No way Faz abertura Pra cima dos três Pega de lado Primeiro Mas depois Alinha os dois jogadores E resolve o round Pra equipe Da Imperial Joga demais O que tá jogando No way É impressionante Um jogador novo No cenário competitivo Como ele Fazer o que ele tá fazendo É um absurdo No way Segura o round Pra Imperial Garante Esse que era Fundamental Pra vitória Do mapa Décimo Primeiro Ponto Tá chegando Pode colocar Na conta dele No way Faz essas Três kills Pela região Do carro E traz uma Tranquilidade Pra Imperial Agora Né Ness Ô meu Deus Ness Ness Exatamente No way Que é aquele jogador Que entrou ali Na equipe da Imperial Pra trazer a juventude Trazer toda essa mudança Do cenário Dar oportunidade Pra jogadores Que ainda não tinham Ido pra Major Chegou no Major E olha Amassou Quatro kills Pra ele Segurou muito bem A equipe da Pen E o que eu mais gosto Do no way É que ele traz Essa juventude Pro cenário Mas ao mesmo tempo Ele tem muita Maturidade de jogo A gente pode notar A gente pode notar No micro dele As decisões Tomadas de decisões Deles Que as vezes Poderiam Custar um pouco Pra equipe da Imperial Por ser um jogador jovem Por ser aquele jogador Que arrisca um pouquinho mais Ele acaba não tendo Tantos erros Nesse micro Todo mundo tem Esses erros Mas o que eu quero dizer Que uma pessoa jovem Assim Como o No way E jogar também Ele lá nos lobos Contra o Spirit Contra o Mafé Ele foi assim Ó Excepcional Um dos melhores jogadores Do Brasil Tendo a dizer Dessa juventude nova Exato Joga muito mesmo No way Garantindo Como você comentou O round Do jogo Porque se eles Perdem aquele round A Pain Entra num décimo ponto E iria Para o empate Porque a equipe da Imperial Não tinha dinheiro Pra recompra E agora Saiu numa situação Muito similar Com a Pain Não tendo dinheiro Pra recompra E a equipe da Imperial Podendo Garantir E um Map Point Tem a chance agora De trazer o décimo segundo ponto Key round Ali do No way E Nossa Olha a situação Da Pain Meu Deus Juventude jovem Foi ótimo Não Até eu ouvi falar Como é que se fala É redundante É isso mesmo Comentário redundante E eu vou mandar um salve Pra galera Que tá aí no chat Fazendo aí Acompanhando a gente Nesse jogaço Entre Imperial e Pain Clássico brasileiro Vamos ver quem tá por aqui Enquanto calma Porque o Cauês buscou a primeira E agora a passagem pro Mombida Prejudica bastante A equipe Da Imperial Granadinha foi excelente Ali do Felps Vai tentando finalizar O jogador que tava de arma Pigozeira tá no chão É cobrado Aparece muito bem o Cauês Duas eliminações Na Glock O Niesin Coloca o Descente pra baixo E um round Que parecia resolvido Tá aí ó É E aí esse speed Acaba custando muito Pra equipe da Imperial Vamos ver aí Se o No Way e o Vini Agora só o Vini Calma que ele tá um Calma Calma que ele tá um No Way Vem no clutch agora Na verdade o No Way Acabou caindo É o Vini Dois contra um Ele vai guardar Ele não vai pra cima Acho que ele não sabe Da vida dos jogadores E também sabe Que os jogadores vão jogar ali De maneira bem mais Lenta Bem mais tranquila Pra não dar chance Pro Vini Pro Vini garantir Não tive oportunidade de conhecer o Ferrer Mas conheço Ferrer não Eu acho que eu tinha Acho que faz uns 15 anos 20 anos quase Acho que faz isso mais ou menos Eu vejo ele nos vídeos aí Com a galera Com os times e tudo mais Mas pessoalmente Um abraço pra você Ferrer Um dia a gente se encontra É não Ele é incrível Eu participei de alguns campeonatos aí Inclusive eu acho que o Ren tinha 16 anos na época Foi uns campeonatos em Botucatu Ai Lux Nossa Lux Tava ligeiro ali com o pezinho Do Vini Primeira kill Já na conta do time da PEN Oliveira tá aí no chat Johnny Boy Quem mais? A Panseri Zuin Hope Dedezinha Nossa Velizor Abraçante Conheço desde a época Do Só Games Nossa Léo Sôbio Jogo há mais de 20 Muitos anos Só Games Sério É 1.5 Só Games Eu vou postar um negócio Do Só Games No meu Twitter Porque eu achei Enfim Tá todo mundo ligado Vamos lá Porque tem entrada Aqui pro Bomb da B Quem vai ter que segurar é ele O menino No Way É pra cima dele Que vai virar pressão Primeiro jogador de lado ali Ele consegue finalizar sem problemas Tem assistência na tua base Coloca ele Coloca porque ele tá on Vem pra cima Consegue a terceira eliminação No Way Faz a limpa Impressionante Inacreditável No Way Coloca todo mundo no chão Entra na mira Que ele derrube E traz o round Fortíssima defesa Desse Bomb da B É o No Way O que ele faz É interessante É inacreditável Juventude jovem Vai ficar marcado Na minha vida Essa redundância maravilhosa Mas olha A movimentação dele A movimentação dele O posicionamento de mira dele Gente Pega a demo dele Pra vocês aprenderem aí A atirar Atirar na cabeça E também A colocar o bonequinho no chão Porque Cara Excepcional Você viu a puxada de mira No jogador Que tava subindo na caixa Isso é muito difícil É muito difícil Porque você tá atirando Seu posicionamento de mira Já não Não importa mais Assim O controle dos seus tiros Então você tá atirando reto ali Onde jogadores estão entrando Na região da piscina E de repente Você tem que puxar a mira Pra matar um jogador Que vai tá ali No pezinho Ou vai estar em cima da caixa Que não era a questão Jogou demais No Way Tá Salvou né Salvou o round Salvou o round O Lumonster falou assim Ninguém fala do Felps Que tá 23 Barra 14 E o Felps Com certeza né São os melhores jogadores Atuais no Brasil Ele pegou algumas kills ali Que eu lembro Eu lembro umas kills Que ele pegou aqui Durante o mapa Que foram kills assim Absurdas né O Felps Tá jogando muito também No Way Agora ligou o play né E foi embora Dois roundaços ali Que ele encaixou E o Felps de novo né Primeiro kill Extremamente importante Pra equipe A Imperial agora tem a chance De fechar o primeiro mapa Vamos lá porque E que jogaço hein Sante É o que a gente esperava né Doze a dez E agora vai vir Aquela popzinha lá pro meio Quer ver Henrique tem que tomar cuidado Nesinho tá aqui do lado dele Ou não Vai na mira mesmo O Bigu É isso na mira Vamos ver Só que aí o Henrique Levou a melhora Cobrado na sequência Finalizado pelo Lux Mas deixou dois no chão E agora tem a chance A vantagem De quatro contra dois Uma vantagem de dois jogadores Aqui pro lado da Imperial Passagem pro Bombida São apenas doze segundos O Felps tá chegando Pra finalizar Consegue a eliminação Do Lux E aí Difícil demais O NQZ É derrubado E o mapa Vai pro time da Imperial Porque ainda tem muito jogo Pela frente Vamos que vamos Pistol round na tela E se tá na tela Tá valendo Vamos que vamos Com o Sante Tãozinho rápido Da equipe da Pen Olha essa passagem fora Passagem rápida Olha onde tá o Cauês Pegando ali desprevenido Os jogadores do time da Imperial Na passagem agora Em direção à rampa Ele vai tentar pressionar Não tem ninguém ali com ele Só ele fazendo aquela bagunça Só ele O Lux conseguiu a eliminação Contra o Decente Agora fica nesse quatro Contra cinco Cinco contra quatro Só que o NQZ Tá com sete de HP Tem mais um com ele Tá muito Passagem agora por ali Felps vai tentando segurar Lux de novo Aparece muito bem Contra o Vini Mais uma aqui Pro time da Pen Agora vai complicando A defesa da Imperial Felps vai dançando ali Com os jogadores Na região do Duto Enquanto a chegada do Noei Lá pela região da rampa C4 plantar E agora retake da Imperial Retake complicado Noei vem pro primeiro contato Tá do ladinho dele ali O Niezin Vai pro avanço Pra conseguir a kill E agora deixar a situação Pra Pen Muito mais tranquilo Henrique parece já desistir Do round Não vai pra cima O time da Imperial Acho que vai guardar mesmo Os coletes Pro próximo E vai ficar por isso mesmo O time da Pen Garante O pistol round Do lado do TR E começa muito bem O seu mapa de escolha Começa muito bem O mapa da Nook Tá aí na conta 1 a 0 E Henrique ainda conseguiu Pegar essa kill Mas é cobrado Round finalizado E o Felps vai ainda Derrubar o Cauês 1 a 0 Pro time da Pen É derruba o Cauês Consegue manter o seu colete A intenção ali Na verdade era um pouco mais Funi né Do rei e do Felps Essa saída por parte Da equipe da Pen Mais um ponto importante aí Deste round Tá O nome dele é NQZ E também o Cauês Eu vou só responder Uma coisa no chat Que é importante Que é Perguntaram se o close Vale alguma coisa Vale uma vaga No campeonato Em Belgrado Na Sérvia Tá Apenas uma vaga Aqui pro nosso SA Então esse close De que temos 4 times ainda Pra disputar Vai valer essa vaga Nesse mundial Exatamente Só tem uma vaga Vai ficar entre Imperial, Pain MiBR E Red Canides Uma dessas 4 equipes Levam essa vaga Pro evento principal Que tem Cloud9 VP Heroic Quem mais? Tem que lembrar Spirit Ou seja O evento principal Da Batboom Da Chabelgrado Vamos lá A gente vai na torcida Quem sabe A gente leva esse O Major ali Pra Imperial Passou perto A Pain também Passou perto Quem sabe Esse daqui não encaixa A WBR Tem muita qualidade Mas antes disso Vamos dar uma Olhadinha nesse Vão me dar Porque a execução Vai ser pra aqui O Vini tá ali Tá com a Thesis Será que ele consegue Com a Zeus A primeira Que o Begozera Tava ligeiro Consegue eliminação No Way De pistola De USP Ele uspou 3 O No Way Acerta 3 Na USP E agora coloca Um problema Pro time da Pain Recupera o armamento Recupera o Maká E quem sabe Vem pro Ace Já se movimenta Sai dali 40 segundos ainda No relógio Pro time da Pain Trabalhar O que que tá fazendo No Way Gente Que mira 3 jogadores E upgrade de armamento Que isso Sério Não tá puro No Way Nesse server Ele vai pro jogo É isso amigo Criatinantes do jogo Dá isso daí Vamos ver a abertura Agora pra cima Do kill Quem sabe o Ace Quase Quase NQZ Conseguiu a trade Agora fica no 1x1 Tá chegando lá por cima O Henrique Já tem informação Ele viu Ele viu Ele sabe Fica na C4 Agora ele vai direto Será 10 segundos É muita coisa ali Pra desarmar Ele clica O NQZ Agora vai dar aquela Conferida Fez a passagem O Henrique Ela se adoguece E a Imperial Tira esse round Do bolso Inacreditável Que faz o No Way 4 eliminações 3 espados E 1 na K E o ponto Vai pro time Da Imperial A Pain Jamais Jamais Poderia ter perdido Esse round Santi Jamais Imagina Como assim Você tem Full utilitários Você tem Um armamento superior Eles estavam De USP O No Way Conseguiu matar 4 jogadores Isso eu inacreditava Foi um round Praticamente Na série Que faz o No Way E outra coisa Também Duas coisas Que me incomodaram Foi Como que você tem Tanto utilitário Você entra Sem utilitários Num site De stack Coloca um sub Pra fazer A entrada E tirar a informação Não teve avanço Por parte Do No Way E outra coisa Não precisava Tá Não precisava O NQZ Ter feito aquela abertura Ali no No Hei É E aí A situação Complicou Muito Muito Eles plantaram O Henrique Não tá acertando O disparo O GWP Lá pelo fora A situação Agora complicou Muito Mas Tem uma aqui Pra cada lado Vamos ver O Lux Fez essa passagem Pra garagem Se o E2 Não tiver ligeiro Mas O Decent quase Foi pego ali De lado Conseguiu reagir rápido Pra conseguir a eliminação O NQZ De Dezertigol Finaliza o Decent Fica num 3x3 Tá em aberto O round Mais uma pedrada Só que dessa vez É do Nesin Os rounds pistolas Agora virando A favor de quem tá Com o pior armamento A fei Consegue contar Só que aí Aparece ele Pra estragar tudo Pra acabar com o round Do time da PEN Noei Deixa no 2x1 O que o Noei tá fazendo Que jogo que ele tá fazendo Que série Olha ele Pegou aqui Foi lá pra montanha Pra pegar lá por cima Ele é Ele é muito ligeiro Ele é muito ligeiro Pega aqui O ganho espaço Belo reposicionamento Que ele faz O jogador aí Que tá mostrando Completinho Dentro do server Consegue salvar O server Pra equipe da Imperial Porque tava difícil E vamos falar depois Olha só o primeiro depósito Tem pra vocês Com código na tela É isso Noei aí mostrando Que é só utilizar O código USP Lá no site da Betboom Pra você garantir Até 500 reais Outra coisa galera Tá rolando aqui direto Tá o código Durante cada round Cada mapa no caso Round não Durante cada mapa Tá rolando o código E esse código Que vai aparecer aqui É só você colocar Que já cai a grana na conta É código liberado Pra galera Aproveitar mesmo Lá no site 25, 50, 75 reais Enfim Vamos lá Tem passagem agora Direto lá pelo bomb da B A pressão é pra cima Do decente O primeiro jogador Aparece na tela dele Recebe o Hs Segura aqui a pressão A Malotov queima Bastante jogadores O Vini chega pelas costas Junto com o Noei E ele vai pra finalizar NQZ É o último jogador Tá no chão Está na conta da Imperial 3x1 Round Mais um pro time Da Imperial E eu falei tanto Que aquele primeiro round Dava uma moral pra Pain Trazia o ânimo de volta E aí perde aquele Na sequência É o efeito Completamente oposto Interessante Exato Poderia ter tido um pouco Mais de cautela Usado melhores utilitários Móla fala em cima da casa Abanda bastante Coloca o subpensar Pra pegar a informação Se não é stack Rotaciona Reseta o round Tinha muita coisa Tinha muita coisa que poderia Ter sido feita Naquele round Mas o Noei acabou Com todo mundo E agora também garantiu Aquele segundo round Que o Niezinho tinha dado A HS Acho que era Eagle Né? O Ren Sim Ficando na superioridade A Pain Vai lá Tirando toda a superioridade Da Pain Noei consegue as kills E ainda consegue Um belo reposicionamento Tá difícil Pra equipe da Pain Mas agora é um armado Não temos sniper A gente já vê Que o NQZ Não tem sniper Ali Não tinha dinheiro Pra sniper Foram dois rounds Que eles não conseguem Colocar o C4 no chão Nesse 3 a 1 Não possibilitou A equipe De Puxar essa WP Tão importante Nesse mapa da NUC Tá Eu acho que a W É um dos armamentos Mais importantes Tanto na NUC Quanto na Overpass Outra coisa Galera Vou perguntar Pra produtos aqui Quando eles Foram colocar o código Na tela Já pra trás Vocês deixarem O site aberto Pra vocês ficarem ligeiros Vai lá E é só entrar No seu perfil Da Batboom E clicar no seu perfil Vai em bônus E já deixa Essa segunda aba aberta Quando tiver rolando Você já passa Pra outra aba E coloca o código No seu perfil Bônus E aí você vai colocar O código naquele espaço Lá Enfim Daqui a pouquinho Acho que rola Produça Me avisa quando for o código Pra eu antecipar Aqui pra galera Enfim Vamos Olha a passagem Do Biguzera Hein Biguzera Marotou Santi Muito Olha o espaço Que ele conseguiu A informação Vai tirar Marotou o Biguzera Pode pegar agora Todo O Bomb Completamente liberado O Decente conseguiu Eliminar 3 Na tentativa De entrada De domínio do Bomb O Decente Segurou 3 E agora C4 Plantado After Plant 2 contra 2 Féu 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 Chegando aqui Pelo Duto Enquanto tá cravado Ali pelo Biguzera Na posição do Biguzera No Cat Sabe que tem jogador Ali Vai limpar as costas Tá preocupado Se o Biguzera Deu a volta Enquanto o Henrique Lá pela casinha Féu Já trouxe o primeiro É o NQZ Sozinho Agora contra 2 Abertura Mais o Henrique Chega Pega de lado E finaliza O quarto ponto Da Imperial 4 a 1 Round Importante demais Para o time Da Imperial E tá aí Mais um Na sequência Então Esse round Onde A gente vê Um Biguz Ganhando Um espaço Absurdo Nesse cat E tirando informação No meio do Bomb E conseguindo a eliminação Inclusive A gente vê também Um decente Antecipando Esse tipo de jogada Como eles estavam Sem informação O que o decente faz Ele vai Para tirar Esse tipo de informação E fazer essa Quebra de mid round Era uma quebra Que eu tava pedindo Muito Que é um mapa De contato Ele consegue fazer agora Porque sabe O quanto é prejudicial Esse 4x4 Sem informação Nenhuma No mapa Onde pode Tem filtração Do TR De fato Tinha Cara Na hora Que ele antecipa Ele consegue Três eliminações E deixa tudo No 2x2 Facilita muito Essa finalização Então ponto aí Para o decente Com esse avanço Que ele fez Para conseguir Essas eliminações Dentro do meu Vitor 22 Lima Tem uma pergunta Pegou Tem entrada Lá pelo bombe Da ave A abertura Dos jogadores Só que aí O Vini Consciente Vai eliminando Derrubando O Vigozeiro Ainda aparece Mas lá de trás Tá o Henrique Entra na mira O Vini Com três eliminações Ainda vara No finalzinho NQZ Que é finalizado Pelo decente 5x1 O Vitor 22 Lima Perguntou A Imperial É tudo isso? Amigo Ela quase eliminou A vice campeã Do Major A Imperial sim Tá muito bem Tá muito E jogou contra Top 1 Top 2 E top 3 Só esse caminho Aí no Major Foi um Um Major Absurdo Da Imperial E também Da Pen Os meninos Estão muito bem E Santi Com certeza Daqui a pouquinho Aí Incomodando Bastante A galera Lá de fora Ah sim Eu tenho Eu acredito Basicamente Em expectativas Do estilo Da Imperial Porque mescla Bastante Entre O jovem E a pessoa Que tem um pouco Mais de experiência A gente tem Um Phelps Um Reino Vini Com bastante experiência Um The Saint Um Away Que estão pegando Essa experiência Mas De primeiro Major Deles É Eu acho Incrível Quando consegue Fazer isso A equipe Da Pen Também vem Com jogadores Muito jovens Só que a equipe Do Imperial Parece estar Um pouco Mais encaixada Sim First kill Já saindo Do seu telhóis Hum E agora o Noé Pulido pelo Cauês Tem o decente Aqui pra buscar Cobrança Foi avistado Mas eliminou O Noé Também tá com A mira Muito calibrada Ele que Exer vem pra Tentativa E consegue Pescar 3 contra 2 Recua dali O Phelps Agora escuta Escutou a movimentação Do NQZ A volta dele Eu acredito Que sim Se o Phelps Não escutou A volta Santi Essa passagem Do NQZ É muito positiva Pra eles Aí foi As duas situações Onde o Phelps Faz a kill No fora E aí O NQZ Tem a informação De onde o Phelps Está Pelo menos A região Tanto que ele Tava olhando Ali pra dentro Do galpão Quanto o Phelps Também ter escutado Essa volta Do NQZ O problema é que Agora junta tudo Vão encontrar Um bomb site Bem vazio Vai ter que ser Uma situação De retaking Nesse mob site Da Vem chegando Agora o Henrique Lá pelo Cat Molotov Vai antecipar Tentou antecipar Mas Já complicou Smoke pelo terra Tá ali O Niezinho Marcando Vão ver se o Phelps Marota nesse smoke Vem a popzinha Lá do cat Henrique Prepara pra entrada Do companheiro de equipe Niezinha Bang veio Ele não tira a mira Aqui do terra De jeito nenhum Vai dar aquela conferida Phelpera vem abrindo Aí sim Vai avistado Na abertura Leva melhor O Niezinho Consegue derrubar E aí o Henrique Já bate em retirada Já vai guardar A WP Pro próximo round 5x2 A Pain Volta a pontuar Depois da vitória Do pistol Depois dessa sequência Da imperial Tá aí o segundo ponto 5x2 É um roundzinho De 2x2 Como eu disse Como eles encontram Um bomb site Totalmente vazio O Ren até E esboça Tentar eliminar Um jogador Tentar antecipar Esse plant Mas aquela monotov Iria cobrar muito E ele iria ficar Muito vendido Naquele cat Fazendo aquele tipo De abertura Olha as odds Na tela Como tá aí Pra imperial E pra Pain 1.58 3.10 Pro time da Pain É Mods em alta É Mantendo mais ou menos O que estava Desde o início Do game Eu acho Assim Vamos lá Santi Round Armado Para as duas Equipes Só que agora A imperial Gasta absolutamente Tudo Henrique Pela rampa E a galera Tá todo mundo Juntinho ali Vai ser pressão Pra cima dele Talvez A odd do mapa 1.42 Contra 2.7 E aquela odd Anterior Era da vitória Do jogo Se não me engano Eu também Acho ainda Que tá Muito bom Pra equipe Da imperial Apesar de A gente Tá aí No comicinho Mas eu falo Um pouquinho Mais da parte De domínio De mapa Equipe da imperial Tá saindo melhor Do que a equipe Da Pain Tá Eles estão Por mais que Às vezes Eles deixam Um espaço De mapa De domínio Pra equipe Da Pain Eles conseguem Afunilar Isso Muito bem Smoke agora Travando a entrada Ali da rampa Um minuto ainda Santi Tem bastante tempo A da imperial Tá Tá concentrada Em bomb site A gente vê Um rei travando Mas A gente também Tem um jogador Lá no metrô Que vai ser Provavelmente Jogador de Olha o pezinho Ali Mas o Henrique Veio pra pescar Acabou Não podia perder Esse disparo O Henrique Se deixar Ele vai fazer A festa Acaba conectando NQZ Pra cima do Henrique Duas eliminações Que já colocam Um problema Pro lado TR E agora Passagem lá Pro bombo da B Parece que é o caminho Do time da Pain Volotov no cat Lux vai limpando Aqui a posição Mas a galera Parece que segura O decente Tá aqui Tem Tem assistência ali Do dedê Ele tá muito bem Posicionado A galera não faz ideia Do decente Ele vai buscando Contato Acaba sendo eliminado Não aproveita A posição O decente Perde a chance De segurar o bombe Aí A Pain aproveita E faz o terceiro ponto 5 a 2 Ali foi A posição O timing Ele ouviu Talvez o jogador Passando em cima dele Ele abriu Pra buscar E aí O jogador de cima Agachou Aquela agachadinha Do player de cima Complicou muito A vida do decente Não conseguiu A kill E o ponto Foi pro time da Pain E era um round Onde a gente tinha Duas eliminações iniciais Por parte do Rem E um decente Muito bem posicionado A gente viu Que o Phelps Fez a rotação rápida Depois da Molo Debaixo do Cat Entendendo que a intenção Da Pain Era ir pro boom Sight da B Então a gente já teve Uma rotação rápida Acho que Achei que ele tinha travado Mas não Ele só tá pra fresta Pra tirar Olha ali Só a informação Só pegando a info Eu acho que ele viu Todo mundo desceu Sim Todo mundo desceu Olha Aí fica difícil Sim Era pistola É um round Que por mais que ele Pegue a informação Três jogadores Ali pra cima Era só a pistolinha Sem colete Sem nada Ainda dá upgrade De armamento decente Você vai correndo Deu upgrade Eu vou embora Exato Conseguiu o que eu queria Uma arma aí Pra próximo round Mas enfim Que convertida de round Aquele round anterior Pra equipe da Pain Querendo ou não A equipe da Imperial Tinha informação Tinha vantagem E tinha o posicionamento Então A equipe da Pain Acabou jogando muito bem Pra dominada de bombsite E também pra converter Aí esse Placarzinho Tentar pelo menos Esse placarzinho Que a Imperial Já colocou Nesse mapinha da Nel Que agora A intenção do Vini Do Rein Vai ser só Tirar alguma coisa E o decente Vai ser guardar essa cá Mas olha o decente Onde é que ele tá Ele vai pegar hein Ele vai pegar mais uma Mais uma Vai dar mais uma Olha o Nezinho ali Será que ele Passou Time Timezinho ali Rolou Melhor pro Nezinho Que ele não perder essa arma Vamos ver se Ele ia morrer de costas Não ia nem entender Aí o reposicionamento Do decente Guardando essa cá Agora a gente Tá vendo que eles Tão bem espalhadinhos Tentando talvez Punir o outro jogador O Rein talvez Seja o jogador Que não faz O Nezinho Foi mesmo Aí Round finalizado Quarto ponto Pro time da PEN Eu vou falar Santi Se a PEN Tivesse aproveitado O começo de mapa Agora poderia ser Um placar bem diferente Ah é aquele Aquele segundo round Duríssimo A galera ali da PEN Vai sonhar Com o No Meio Hoje à noite Por mais que ganhe a série Porque ainda tem chance Da equipe da PEN Ganhar a série Não tá tudo perdido Apesar de que Vantagem a equipe da Imperial Tem tanto do primeiro mapa Que ganhou Quanto também De últimos resultados Ainda assim Ainda tem Power de Vídeo Com a virada Nada impede A gente tá vendo Um começo aí De novo Vamos lá Com certeza Round Valendo Vamos que vamos WP Tem que tomar cuidado Pra não acertar o No Way Ele tá ali Posicionado Pro pulo Precisamente Pra pessoa passar pulando A posição é boa Ali do PEN Só que é bem agressiva Perigosa também O Lux Consegue levar melhor Ele acertou dois HS No Phelps Finalizou lá em cima Da garagem Posição é boa Do No Way Vai ter que segurar Aqui a situação Biguzera Vem pra cima A flecha é boa Biguzera Acaba derrubando No Way Aí complica Agora complica de vez A situação da Imperial Que tem dois jogadores a menos Talvez ainda pune o decente Finalizando ainda mais Ali a chance Da Imperial De vencer o round Pelo menos derrubando Bastante E agora o Vini Vai ser pego pelas costas De frente mesmo De frente mesmo Ele quiser pune 5x4 No placar Mas isso aí Vai mudar rapidamente O 5x5 Empate Do time da PEN Tá no placar 5x5 Que chegada da equipe da PEN Tudo igual Sim, três roundzinhos aí Que coloca a equipe da PEN Na sequência Um momento O timing bom aí Pra equipe da Imperial Talvez pedir um pause Talvez não nesse round Porque é um round de pistola Mas no próximo round Que é o primeiro armado Que vai fazer A equipe da Imperial O primeiro armado O próximo armado Contra a equipe da PEN Pra não deixar a equipe da PEN Virar num 7x5 Pra equipe da Imperial Equipe da PEN Três rounds em sequência E aquele engage do fora Caríssimo Pra equipe da Imperial Tá Não acho que tenham feito errado Eu gosto dessa batida fora Eu acho Mas acabou saindo caro Querendo ou não As eliminações saíram tudo Por parte da PEN E ali o round Se encaminhou muito bem Certetou muito bem Pra equipe da PEN E agora vamos ver Opa A gente buscou o primeiro O Henrique ainda acertou o HS Mas ficou apenas nisso Olha a sua virada Ai, Bigu Acabou não acertando Pinou ali o Biguzeira E fica agora no 3x3 Passagem pelo fora Vai acontecendo Molotov ali tabelada E esse Bomb da Bia Vai ser dominado Acho que o Pós-Plant Vai ser muito difícil Eu não acho que o Vini Vá Jogar Porque ele tá com uma WP Nas mãos É, eu também acho que Porque Eu acho que ele vai guardar Talvez um primeiro Ele vai Ele vai buscar Ele vai buscar Ele quer jogo Ele vai buscar o jogador Aqui no Plante Que isso, Vini Foi ali Pego de lado Pelo Lux E aí o round agora sim Complica de vez É apenas um Noe Contra 3x3 Sabendo que os jogadores Estavam miados Talvez Só faltou ali Ter um pouquinho de paciência Mas Foi ali uma aposta Da equipe da Imperial 6x5 6x5 Vira o time da PEN Nesse lado TR E a gente vai pro último Da primeira metade Até porque Ah, faz sentido Eles Têm grana pra fazer armado completo No próximo Eles têm grana Pra fazer armado completo Então tinha que ir mesmo Tá certo Não tinha investimento Nesse round Não tem Exatamente Fala e uma arma guardada Enfim Foram Acabaram conseguindo a primeira eliminação da B Mas Depois disso A equipe da PEN Teve uma Bastante reativos Eu tô vendo que Eles estão jogando Numa situação de jogo Onde eles têm contato Eles conseguem ter uma reação rápida E ativar muito bem as pontas E também o bloco Consegue fazer bastante jogada Pra pique individual De ponta Por parte da equipe da PEN Conseguiram reaver os rounds Eles estão conseguindo também Ter round Onde a B Imperial Não conseguiu fazer a flor Oito Opa Pera aí Alguém tomou um HS Ou foi de leve Foi de leve Alves tomou um HS De 4 De live É um HS fake É aquele HS Que só faz barulho Né Marcato Só pra assustar E deixar o jogador em choque E agora é uma passagem No chill lá pelo fora A equipe da PEN inteira Vai passando pelo Secret O último round Da primeira metade Vamos ver Depois que pontuou 5 rounds Foi 1x0 pra PEN Depois 5x1 Pra Imperial E depois foi só PEN 5 rounds na sequência Do lado TR Eu preciso Vou conferir uma coisa Que eu fiquei Tô meio abismada Mas Depois eu trago Informação pra vocês Se eu tiver certa Agora você deixou no suspense Fala aí Não Das first kill da Imperial Tá bizarro Vamos ver a passagem Direto ali Pro Secret O decente Tá aqui segurando o B Isso aqui é uma pressão Muito grande pra cima dele Vai ter jogador no Breaking Bad Vai ter jogador no No DD No vidro Enfim Tudo que é lugar O decente Agora a responsabilidade É dele de segurar o Bomb No strafe Acaba não acertando A pedrada pra cima do Lux Eliminado também O No Way na sequência Cai a casa Cai a defesa do Bomb Da B O time da Imperial Tem que ir pra cima Não tem mais chance De guardar É o último round 3 contra 3 Ainda não plantou O Phelps chegando lá por baixo Lá pelo Double Doors Faz abertura Plantado aberto Ali A situação não era boa Mesmo assim O time da PEN insistiu 2 contra 2 Henrique Lá pela rampa Pelo vidro O Phelps aparece muito bem Deixa o Bigu sozinho Tendo que plantar C4 Situação da PEN É ruim demais Porque tem apenas 5 segundos do relógio Vai pegar C4 Mas não vai dar mais tempo Vai ter que ir pra cima Avançar contra o Henrique Ele fecha Fecha o round Fecha o ponto Fecha o empate Nesse finalzinho De primeira metade Tudo igual 6 a 6 Nossa E sabe qual é o pior? Eles tinham a vantagem Porém Eu acho que eles foram Tentar fazer esse plant Numa situação Que eles não tinham o domínio Você concorda comigo? Você fazer esse plant Pro vidro E pro Double Door Você não tendo Domínio desses lugares E tendo apenas 2 jogadores pra cobrir A rampa O Double Door O Breaking Bad O vidro Não dá Ele tinha que ter plantado Atrás Eu particularmente Preferia que ele plantasse Atrás do bomb Em direção A rampa Que o jogador Se fosse o jogador Por exemplo Da Double Door Ele ia ter que abrir Muito rápido Ou no vidro Ele também ia ter que fazer A abertura Pra conseguir a eliminação E aí fica um pouco mais difícil É agora Sante Desculpa te interromper 125 reais É agora o código Abre a outra aba E coloca Vamos lá D-A-A-R-H-D-26 Tá aí Quem pegou Pegou Quem pegou Pegou 125 reais Onde que coloca Esse promo code Eu não vou pegar Vai no perfil Só no meu perfil Clica Clica ali no balãozinho Do seu perfil Vai aparecer bônus Clica em bônus Vai ter um corte do lado Vamos lá Porque tem pistol round valendo Entrada é pelo bomb No way Faz a abertura Decente Cobra dois Já consegue domínio Completo Desse bomb Da A-C-4 Já vai colocando Vai sendo colocada No chão E aí é um retake De cinco jogadores Do lado TR Contra dois Do time da Pen After plant Tranquilo aqui Pra imperial Phelps Derruba o Lux E agora fica apenas O Niezin Round Bem suave Nossa Que pedrado Do Niezin Mais uma eliminação Será Vamos ver Duas já foram Só que aí É cobrado Pelo No way Sétimo Round pro time da imperial Vitória do pistol E aí temos um início De lado TR Muito positivo Pra imperial E que entrada rápida Nesse bomb site Ficou naquela situação Onde eu comentei No round econômico Que a equipe da imperial Acabou ganhando De você ficar Meio que travando Na hora de entrar Não Foi literalmente Uma explosão rápida Nesse bomb site Onde eles conseguem A eliminação Consegue Colocar C4 no chão E ainda deixar Numa superioridade Fazer um pistolzinho Com três pistols Na série Pra equipe da imperial Nada muito Trabalhado Por parte da imperial Jogou cinco jogadores No bomb site Consegue a eliminação Aí outra coisa Galera Tem um número limitado O código Pra ser ativado Então Alguém colocou Antes que você É a galera Rápida Outra coisa Tem gente que Às vezes Isso rola Quando a gente tá Sei lá Nos canais de comunicação Com a galera Ah quanto tempo tá aí Ah eu tô com um minuto e vinte No relógio Ah pô eu tô com um e trinta Tem isso também né Às vezes a sua live Tá um pouquinho atrasada E aí você tem essa desvantagem Então dá um F5 aí Pra não perder o próximo Tem a galera que tem ali Parece que A transmissão no timing Sim E eu que A minha transmissão Fica no mesmo timing Que eu entro No ao vivo Cara Aham Fica sem delay nenhum Não sei como Sim Eu fico sem delay nenhum E pra mim Eu vejo Quatro segundos de diferença Enquanto isso Tá rolando um round Niezin conseguiu Punir o decente Round começa a ficar perigoso Porque o Cauês Faz o avanço Vai ser sanduichado Vini pelo Cauês Acaba caindo mais um jogador E agora a imperial Começa a ter problemas Bastante problema Nesse round No Way Segura a situação Com essa kill Pra deixar no 2 contra 2 Será que é ele Que vai jogar Opa Hum Só que a C4 Tá lá no miolo né Tá Mas não tem ninguém Dominado por parte Da equipe da PEN Então se eles Foram Foram dominar Eles vão encontrar ali Pelo menos vazio O miolo Só que tem 20 segundos Sante É Vai ter que ir no 15 segundos O Biguzera Tá bem posicionado Acaba derrubando a C4 Aí complicou E aí Pode guardar Porque o round Já é do time da PEN Se tem a imperial Tomando o round Calma 5 segundos Dá tempo Será Vamos ver 3 2 Tem que avançar 1 segundo Não dá tempo Se esconde Biguzera E garante o round 7 a 7 Perde ali Todas as armas Todas as armas O time da PEN Mas tudo certo O ponto Tá na conta Empate de novo Sante Tudo certo Naquelas né Marcato Novamente o time Que ganha o pistol Perde o segundo round Que dificuldade Que isso Passou Olha a faca No decente No meio da smoke O Lux Acabou a munição Não tem problema Ele vai na faca Passou Olha a peixeira E aí Faturou 1500 Na conta E esse 4 contra 1 Felpera Tá tranquilo Confia Passou No primeiro Ele entrou Tem mais um jogador Em cima E aí Com tranquilidade O Cauês Fecha a conta Fecha o oitavo ponto A PEN Agora tem uma situação Sante Muito diferente Muito melhor Porque tá quebrada a imperial O nono ponto É muito provável E aí Coloca a economia Do lado TR Em cheque E eles estão do lado CT Então Tem uma situação Bem interessante Agora a equipe da PEN É, eu Tá tranquilo Confia Eu fiquei pensando Tá tranquilo sim Viu 4 jogadores Mirando Aí numa saída Mas ele não tinha Muito mais o que fazer Já tava numa vantagem Absurda A equipe da PEN E eu confesso Eu queria ver Essa facada do Lux Mas como ele tava Na smoke Mesmo que o Speck Tenha pego ali O jogador Impossível de ver A finalização Mas dá uma tranquilidade Maior agora Pra equipe da PEN Roundzinho aí DM no fora É Figozera Praticando seu DM De cada dia 9 a 7 Tá aí Bem tranquilo Round pro time da PEN Agora, Santi A imperial Compra E se perder 10 a 7 Aí já tá zedando Com certeza A equipe da imperial Aí com a falta De C4 Também Né Nenhum Bush De economia Entra naquelas Situações De quebra Olha aí O primeiro código Aí pra vocês É o seguinte Vocês depositam E aí o que acontece No depósito Vocês tem Né Com este código Você tem um dinheiro Extra no depósito É só fazer seu depósito E aí até 500 reais Aí você consegue Né De bônus E a galera Às vezes tá acostumada Com aquele bônus Que você tem que apostar Várias e várias vezes Pra poder conseguir Recuperar Né Na Batboom Pegou uma odd Acima de 1 em 30 Você pode colocar O seu bônus completo Ali E Se bater a odd Você já garante Dinheiro mesmo Né Sim Então É melhor Pra recuperar O código Transformar Ele em E agora Tem avançulado Metal No trabalho Do Cauês O decente Fez a trade 4 contra 4 Molotov Agora Do Noé Ali pra Mas tinha uma smoke Que acabou apagando E Não conseguiu Ali ter essa informação Se tinha ou não Tinha alguém Naquela posição Lux tá com metade Da vida Sante É Lux tá com metade Da vida Só que Essa Falta de Finalização De objetivo De finalização Por parte da equipe Pode custar Um pouquinho Pra eles Não Correndo Pro Bom site Mas Eles Tentei No caso Da imperial Né Mas Tem que Progredir Senão Acontece Isso Olha o Lux Com duas eliminações Ali Pra casinha 2 contra 2 Agora C4 Tá sendo colocada No chão De novo Lux Lux Tá muito Bem no game 16 eliminações Por enquanto Pra ele Enquanto Do lado Da imperial 14 Pro Noé 15 Pro decente E a galera Tá matando mais Junto com o felps Lux Chegou ali pelo metal Fez a passagem Tá sozinho No mapa Vamos ver se ele consegue Garantir esse clutch No 2 contra 1 Vem pra aventura Acaba sendo Pego de lado Pelo vini E a imperial Consegue confirmar Esse ponto Precisava Quase que uma obrigação Pro time da imperial Pra se manter viva No mapa 9 a 8 E agora Quem não está Com tanto banco Assim é o time da PEN Também É o time da PEN Vai vir pra uma recompra A gente vê que Eles Não Eles tinham banco Sim Tinha 8k 6k 5k Eles não estão com banco Pra uma próxima round Isso Exatamente isso Porque se a imperial Empata É Eles quebram a PEN Neste round Agora O que eu falei Ali do O finalzinho Do late Late game Late round Na verdade Era o controle Esse controle de objetivo Você Acaba O CT Acaba tendo Reações rápidas E olha o decente Já conseguindo a primeira Inversação Mas ele vai Ah Explodiu Quase Quase O decente Foi dessa Pra melhor Com aquela granada 15 de vida Pra ele Primeiro contato Foi muito bom Porque Deu a eliminação Pro caos Muito bom Pro decente Porque conseguiu Essa kill E ele ainda De quebra Consegue escapar Então Para o time Da imperial Excelente Para a PEN Agora fica Uma posição Um pouquinho Mais fragilizada Com esse jogador A menos Vai fazer o jogador Que vai segurar Um rotator E vai tentar Brigar com O biguzeiro No fora Ou cortar A rotação Do biguzeiro Enquanto isso A gente está vendo Um trabalho Que está acontecendo Já por parte Do bloco Um domínio Que tudo indica Ali no Que eles vão fazer A entrada Para o bom site Da B Então indo em direção Ao rádio Olha o bigu Ele vai marotar No maratador Ele vai marotar Em cima Do felpeira E agora tem Uma entrada Para a região Da rampa Niezin Vem posicionado Leva dois Cobrado pelo decente Fica nesse Três contra dois A vantagem Passa para o time Da PEN E agora Uma descida Para o bombe da B Trinta segundos Ainda no relógio Vai se reposicionando E aí Complicou Para a Imperial Sante Ficou difícil Agora Agora a equipe Da Imperial Na verdade Esse round Eu particularmente Por mais que Estou no 2x3 Eles tem Que procurar jogo É pelo tempo Né Trinta segundos Calma Porque o Vini Conseguiu pegar o Lux E agora abriu espaço Agora a situação Virou Dez segundos No relógio C4 vai ser colocada No chão Dois contra dois Um afterprint Agora que prejudica Muito a PEN Porque tem apenas Dezesseis de HP O Biguzera Estreifando ali Buscando informação Já vi o jogador Lá pelo bombe Tem a info Do primeiro Pela rampa É que é ele né Que Pega informação Mas não pode fazer A abertura N Eliminou o primeiro Agora fica apenas O Biguzera Com dezesseis de vida Não vai pro jogo Não vai pro round Vai preservar M4 Dezesseis de HP Pra ele Ainda pode sair fora Porque senão Vai ser eliminado Pela C4 E a C4 Na NUC É a mais forte Do CS Então Ele tem que correr Muito longe Pra não ser eliminado Tá aí o empate Da Imperial Sendo confirmado Nove a nove De novo De novo a Imperial Confirma um ponto E aí a gente tinha avisado A economia da PEN Já tava sofrendo E agora tem apenas Essa M4 Do Biguzera Santi É que round Do Vini Do recente Vamos combinar Que era um round De muita vantagem Era um 4x2 Era uma situação Era uma situação Aonde Eles teriam Que buscar Muito jogo Teriam que buscar Espaço E dominar Bom site A sorte deles Na verdade Nem sorte Fora a Mira Que acertou Muito bem Ali os jogadores Na hora de fazer Essa passagem Pro bom site Da B Mas também Eles conseguiram Isolar bastante A gente não tinha Nenhuma situação De troca Por parte Da equipe Da PEN O que acabou Prejudicando Essa vantagem Que tinha Agora no nove a nove A gente já vê Que só o Biguzera Tem aquele armamento Que ele guardou Desse round Que passou E o resto Vai de econômico Imperial Vai passar A frente No placar Da equipe Da PEN E aí Começa a ficar estranho Porque o que tava Bom pra PEN Agora Particularmente Começou a ficar Muito bom Pra Imperial Note Live É isso? Eu acho que Sei lá Não, não, não Tava ali na base O jogador até agora Opa Respeitei Mas não Vamos lá Aonde valendo Conversando ali Com a galera Ah sim Sabe? Tava coçando a perna Aproveitando Que é um round De econômico E também Outra coisa É que O Biguzera É o armado Mas tem que cuidar Com esse armado Porque esse armado É aquele jogador Que vai buscando Eliminações individuais Faz bastante rotação E acaba cobrando Bastante o TR E às vezes até Trazendo uma vitória Então eles tem que fazer Esse roundzinho Com bastante cuidado Da Imperial Passagem pelo terra Olha o Biguzera Ele tá bem Vem a granada Nossa Essa pedrada Do vinil lá de cima Na cobertura Pra derrubar A única arma Que tinha A equipe da PEN Agora ficam apenas Quatro pistolas Do lado de defesa A primeira já foi Pro chão Está eliminado A abertura ali Tentando dançar Consegue brincar Com o No Way NQZ elimina Mas é eliminado Na sequência Na verdade não Segurou ali né Vai buscar mais um Quem sabe Dessa vez não Decente Fecha a conta Passa a frente A Imperial 10x9 Temos o armado De novo Do time da PEN E é aquela situação De tudo ou nada Sandy Por que? Se perder É o décimo primeiro E não tem grana Pra defender O décimo segundo Código na tela USP Pra você colocar Lá no site Da Betboom Seu primeiro depósito Aí você pode Ganhar até 500 reais De bônus Mas é isso mesmo Você falou muito bem Aí Mas a equipe Da PEN Parecia Que esboçou De uma reação De vitória Nesse seu mapa De escolha Mas a Imperial Pontoando aí Na sequência Três roundzinhos Já trouxe vantagem E aí O CT Ele quebra muito mais Não vai ter dinheiro Pra recontrar A equipe da PEN Se a gente for Pra um próximo round Aí vai colocar A equipe da Imperial No match point Da PEN Vai ter que Remar um pouquinho Mais nesse mapa Da NUC Pra trazer Talvez Pra um overtime Mas vamos ver Como vai desandar Esse round A equipe da PEN Tem que ganhar Porque a equipe da Imperial Ainda tem Pra uma recompra Ainda tem Pra um próximo round Armado Sim E a equipe da Imperial Tem um mapa de vantagem Também né Todo mundo tem que entender Isso que é A PEN Está pro tudo ou nada Da série A equipe da Imperial Não Tem ainda mais Uma oportunidade de mapa Pra fechar a série E agora Round decisivo Vamos ver Quem leva Esse daqui E se a PEN Vencer Olha que loucura Coloca o 10 a 10 Coloca o empate E aí a Imperial Vai ter a compra Mas se perder mais um Entra no econômico E aí pode ser a virada Porque se deu 10 O 11 E daria o 12 Pra PEN Então esse mapa Esse round É o round do jogo Quem não entendeu Faz as contas E vai entender Eu acho que a Imperial Está tão passiva Colocou o Phelps Ali pra fazer A infiltrada Mas eles estão Avalhando A possibilidade Infiltrou Infiltrou Conseguiu a primeira Aqui em cima do Cauês O NQZ já está ligiando O Lux consegue descontar Mas o Decente Vem na troca Lá de cima Vai brigando Com o NQZ Essa vitória de duela Que é extremamente importante 18 segundos O NQZ concede a vitória 3 contra 3 Agora só que foi derrubado O Vigo Zero Lá pelo Bomb A C4 vai sendo colocada No chão E agora Tem metade da vida O NQZ tem metade da vida O Niezin E esse reten Que é muito difícil É um jogador a mais Só que erro Disparo Henrique Vem a trade Mesmo assim Pra cima do Niezin Agora fica o NQZ Ele no clutch 2 contra 1 Situação complicada Pra equipe da PEN Vai ou não vai NQZ Situação difícil Pro jogador da PEN Parece que ele desiste Parece que ele não Vai pro round E a PEN Não consegue empatar A partida imperial Traz o décimo primeiro ponto E aí complica Muito 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 A equipe Do lado do CT 11 a 9 Que jogo esse daqui Ô Sante Ia chamar você de Nessie de novo Nessie eu sei Eu vi Aham Que jogo Que jogaço Jogaço Um round de infiltrada Do Phelps E por mais que ele não tenha Eliminado o NQZ Olha o tempo Que ele segurou O NQZ lá em cima Pra equipe da imperial Fazer a entrada No bomb site Encontrar apenas um jogador Depois de já ter eliminado O jogador do terra Então assim Era a eliminação do round Mas ao mesmo tempo O tempo que ele segurasse Pro NQZ Não dar esse confronto Isolar totalmente Aquele jogador do meio do bônus Foi excelente Muito bem jogado ali Pro Phelps Naquele cat E a equipe da imperial Cravo 11 Agora é aquele round Não foi o investimento Da equipe da PEN Tem um pouco investimento Na verdade no round Mas também é o round Match point Da equipe da Da imperial E não é map É match Exatamente Match point E o Henrique E o Henrique já pescou Primeiro Em Cauês Tá no chão E o Cauês Era o único Jogador armado Aonde ele caiu Eu tenho que ver Isso daí Porque Talvez dê pra recuperar A K dele Porque era a única Arma decente Do jogo No caso Pro time da PEN Vamos ver Onde ele tá O Cauês Phelps com 30 de vida Por enquanto Nada de recuperar Ali a K Do Cauês N3Z Cravado de scout Dentar pescada Mas erro Disparo decente Finaliza Mais uma eliminação Pro time da imperial Agora força A PEN reagir E parece que vai ter Um avanço ali Da rampa Pelo miolo É exatamente o que acontece E vamos ver O que o Nezin consegue Se ele não achar nada O round tá definido E aí A imperial Vai chegar ao seu Match point Nesse daqui O Nezin Fazendo esse avanço Talvez Pegue o decente O decente Nezin Vem agora O Henrique Pra cobrar o Biguzera Abertura Nezin consegue Colocar no chão E agora traz a esperança Pro time da PEN O Phelps tá chegando Lá pelo terra A entrada pro bombida B Já aconteceu O plant já rolou E é esse 3 contra 2 Round bem difícil Quem sabe guardar Não sei Pra mim parece O mais interessante Santi Eles já guardaram A partir do momento Do plant lá na B O contato No miolo Sai Aparentemente caro Pra equipe da imperial Porque perde Dois armamentos Mas a rotação Do fora O espaço Que já tinha Ganho o bloco E ainda deixar o Phelps Pra cortar Pelo duto Então assim O Phelps tava Num posicionamento Dentro do bomba Onde ele poderia Cortar essa rotação Por parte da equipe Da PEN E matar esses dois jogadores Mas como os dois jogadores Foram pela rampa Para garantir o plant Ele só ia descer o duto Muito rápido Então a equipe da imperial Tá jogando Sabe como? O que eu tô entendendo Eles tão arquitetando Essa rotação Da equipe da PEN E com uma jogada O bloco Tá ganhando muito espaço Do outro lado A gente tá vendo Essas jogadas individuais Jogadas aí Que a gente teve Agora Neste round Com o decente Na porta Fazendo um pouquinho De barulho Fazendo umas bombas Mas a passagem Do fora já tava acontecendo Ele tava mais Chamando atenção E forçando Essa reação Da equipe da PEN E a equipe da imperial Tá fazendo isso Muito bem Tá? Leituras aí De milhões Por parte da equipe Da imperial Real Impressionante O que a imperial Tá fazendo Doze a nove E aí a gente tem A WP Inclusive Vai ter a WP Porque foi recuperada Por um dos jogadores Da PEN E agora Vem o pause Pra conversar Santi Jogão A PEN Acho que Eles tiveram Alguns momentos Cruciais Nesse mapa Começando pelo Pistol Do lado TR Ali foi uma situação Onde eles poderiam Ter jogado melhor Depois daquele Segundo round Depois na primeira Metade ali Também rolou É Um round Se não me engano Bom A gente comenta depois No finalzinho Porque Já tá rolando Round Já tá rolando Jogo E esse daqui Pode ser o último round Se a imperial Vencer amigo É treze e nove É GG Dois a zero Tem ali O Niezin Não Isso é verdade O Niezin Não comprou arma Tá certo isso Santi Vamos lá Porque tem entrada Lá pelo bomba O Felps consegue Buscar o primeiro Vini Faz a ele Inação do Lux Abertura agora Pra pegar de lado Vini O decente Coloca pra baixo Aí Pode esquecer Pode esquecer Porque esse mapa Esse jogo Já é da imperial Somente ele NQZ Erro disparo Sabe onde tá Já sabem Da posição dele Doce de vida Round Vai ficar na conta Da imperial Mapa pra eles Vitória Tchau 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 Tchau